E aí galera, beleza de nota com vocês? Com mais um vídeo, estamos aqui no GTA V E hoje galera, estamos aqui na frente dessa mansão Porque o Franklin, uma vez precisando de grana, foi contratado pra roubar um carro raríssimo Nessa casa, só que olha lá mano, tem segurança Já tá ficando de noite, que vai invadir essa casa aqui Vou passar, vou mostrar pra vocês, cara, uma Bugatti de 1993 Carro de colecionador, só os caras que tem muita grana é que tem um carro desse Só que é aquilo né cara, tá aberto isso aqui Tá fechado, não dá nem pra subir mano Vamos esperar aqui galera, ficar de noite, vamos levar essa Bugatti embora E faturar nossa grana, deixa eu ver, tem que ver um lugar pra subir aqui cara Ah, aqui dá pra subir Olha lá ela, olha lá, olha lá Olha lá, tá vendo segurança? Eu vou aguardar aqui ficar mais tarde, a gente vai invadir e vai pegar a Bugatti Meia noite já, vamos subir aqui, eu dei uma olhada lá, os caras tão lá ainda Sobe, 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 sobe Ah, eu tinha subido mano, agora não quer Galera, me segue no Instagram, tá aí na descrição É nóis, compartilha o vídeo Ali o cara ali galera, olha o carro mano, vocês vão ver Opa, boa, boa Tem uma pistola silenciada aqui Temos, temos, temos Pegar uma arma silenciada pra gente passar aquele segurança ali Aí, passamos um O carro é esse Só que a gente vai ter que passar aquele lá também Senão a gente não sai Aqui ó, olha esse Bugatti Olha isso Bagulho raríssimo Tá, vou usar sniper Agora não sei se essa sniper tem Aí, passamos mais um Segurança Ninguém viu, ninguém viu Será que tem câmera aqui mano? Se tiver câmera complicou Aí, fechão Vambora, vambora Hum, deu uma raladinha Nossa Vamos levar, vamos levar o carro embora Vamos levar o carro embora galera Bom, chegamos aqui Espero que esse carro não tenha Rastreador mano Ó, se liga na máquina Olha aí mano Bugatti ali na frente ó Amanhã cedo Super Sport É uma EB 110 Bom, enfim Amanhã cedo a gente vai Entregar ela pro cliente Passa sirene Não é que não né mano Não é que não Tirar o carro aqui pra fora Não seria correto fazer isso Mas Tirar o carro aqui pra fora Esperar o O dono chegar O cara que pediu chegar Vou manter a calma Eles vão passar Eles vão passar Ai caramba Deixou Nossa Deixou o carro aqui Véi Ai, era atrás da gente mesmo Não acredito mano Não véi Nossa O que que a gente Aí galera ó Fomos condenados A prisão Perpétua Pelo crime cometido Eu não manjo muito Dos códigos penal Crime Assassinato Furto Essas coisas aí Eu não entendo muito Mas o Franklin Tá aqui ó Sendo levado pra penitenciária De Los Santos Tamo preso cara E agora véi Ó Não tem nenhum escolta aqui ó Nenhuma Se alguém me salvar aqui mano Mas pelo jeito Não vai Aí Tamo chegando cara Não acredito véi E agora Vai ser da minha vida Caraca Moleque Deu ruim véi Deu ruim Acho que alguma câmera ali Me filmou Não sei O carro tinha rastreador Sei lá mano O que aconteceu ali véi Ai ai Aí ó Tamo preso véi O que fazer O cara com Dezoito anos de idade Preso assim Estados Unidos Cê é preso Aí ó Tamo indo aí ó Os caras me deram Uns tapas aí ó Sangrando Tá aí galera Caraca Tô todo cheio de sangue Baleado aqui mano Tamo preso e agora véi Como é que sai daqui véi Como que sai daqui véi O que eu fui fazer da minha vida Não tem nenhuma bolinha aqui Pra me jogar um basquete O que eu fui fazer da minha vida Mano Ai meus amigos Tentar fazer amizade aqui né Pra não apanhar na prisão Né mano Tô com alguma arma Tô nada Tô com nada véi Ai ai Não vou arrumar confusão não Mano Não vou arrumar confusão não Caraca galera Olha isso mano Tamo preso véi Tô aqui no banho de sol Ah tem lá ó É o que Sete Sete e trinta Ah daqui a pouco a gente vai poder entrar hein Aqui a academia Olha os caras treinando Olha os caras treinando Ah vou dar uma treinada também hein mano Manter a forma aqui né Porque qualquer coisa a gente sai na porrada aí com os caras Olha os caras aí ó E aí amigos Bom Tô com um tênis verde E aí galera Fomos presos véi Ai ai Vamos entrar lá Vamos entrar Ai ai Começou com o alarme Pra entrar na prisão Ó aqui é a entrada E aqui por onde entro aqui Ai aqui é por trás ó Mas é quase na frente mano Da prisão Ó vamos Vamos entrar Vamos entrar Vamos achar nossa cela Caraca cara Remodelaram toda a prisão mano Nossa tem cara gritando aí véi Ó esse aqui não tem nem cama pra dormir Ó várias salinhas de jogos aqui E eu nem sei se essa prisão aqui tem como a gente fugir Quem sabe no próximo vídeo hein Ó os caras presos aí ó Tem algum conhecido Tem algum conhecido meu Ó o cara treinando ali Dá pra subir aqui não? Não tem como subir não? Ah parece que tem outros andares lá em cima lá Não sei Ah a escada ali ó A escada ali Minha cela não é aqui ó Tem uma academia aqui dentro também Tomando café e seu guarda A escadaria é aqui ó Ah o Franklin pegou uma perpétua Só isso Deixa eu ver se eu acho algum amigo aqui que foi preso Lamar sei lá Cara tem umas celas que não tem nem cama mano Que isso véi Ah o cara tá fazendo o que ali Tá aberto Daqui a pouco tranca né Aí ó os caras gritando aqui mano Tão torturando eles Subir vamos subir A minha cela deve ser lá em cima Tá tudo tá cheinho aqui véi Eu vou ter que deitar com alguém aqui Aí complica né Aí galera Essa é a nova prisão Ó tem outra Outra sala aqui ó Ih caramba Que que é aquilo? É bagulho É Tem roda ali mano Isso aqui é o que? É Ah o negócio do café Cara é essa prisão Que isso véi Esses fuzil aqui Nossa eu entrei na sala da Da polícia mano Que esse fuzil tá fazendo ali? É galera Pelo jeito a minha sala é lá embaixo mesmo mano Ali não dá pra entrar E essa sala aqui é o que? Ah lavanderia Olha a lavanderia aí Caraca tá lavando dinheiro mano Como assim véi? Eu não tô entendendo nada Vamos encontrar a nossa cela Aquela hora tá errada Vamos lá vamos descer Nem sei pra onde eu subi Ah aqui pra aqui Pra aqui Pra aqui Vamos encontrar a nossa cela aqui Descansar mano Galera não sei como é que foge Dessa prisão mano Literalmente não sei Vou entrar no Mano a cela tá tudo ocupada véi Ali 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 Deve ser essa aqui a minha Deve ser essa aqui a minha Aí cara Ai meu Deus Tamo preso galera Vocês querem? Cara a prisão perpétua é tensa hein mano Vocês querem que Eu faça um vídeo aí Tentando fugir dela? Essa aqui é a nova prisão mano Do GTA Caraca moleque E é isso Vamos ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Fomos presos Esperamos Sair dessa prisão aqui E se gostou Clica no gostei Compartilha Se inscreve no canal Obrigado pela moral Por assistir até a próxima E fui!